Música 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 Obrigada, até agora aí. Música Música Diga em uma solinha O que você pensa De mim Fale com Suas palavras Você já sabe O fim Mostre o que der vontade Não pinja nem tente Se esconder Fale somente A verdade Se você não tem O que entender Deixe pra trás Nossas brigas Aquelas mentiras Que contei Aqui as cartas escritas Algumas sofridas Por você Saiba Saiba que as vezes Mentindo Eu sempre sorrindo Poupando Minha dor Pra viver Digo É verdade O que eu sinto No amor Eu não minto Peço pra amar Só você Que vai ser Minha dor Minha dor Minha dor Diga em uma solinha o que você pensa de mim Fale com suas palavras que você já sabe que é o fim Mostre o que der vontade, não finge a contente Se esconder, fale somente a verdade se você não tem Deixe pra trás nossas brigas, aquelas mentiras que contei Cargue as casas escritas, algumas sofridas com você Saiba que às vezes mentindo, eu sempre sorrindo Poupando, me adoro pra viver Digo é verdade o que eu sinto No amor eu não vindo, eu sempre abraço a você Saiba que às vezes mentindo, eu sempre sorrindo Poupando, me adoro pra viver Digo é verdade o que eu sinto No amor eu não vindo, eu sempre abraço a você Música Muito obrigada, boa noite a todos Obrigado, SESC Valeu a todos vocês por terem estado aqui, valeu Obrigada Aplausos